Batman, um dos maiores heróis da Liga da Justiça, sempre em ação, combatendo o crime e protegendo Gotham City. Mas será que até um herói como o Batman descansa de vez em quando? O Batman é conhecido por sua dedicação implacável em proteger Gotham City, mas isso nos leva a um dilema interessante. Como ele consegue descansar e se recuperar? Felizmente, as respostas estão nas páginas dos quadrinhos. De acordo com a edição 682 do Batman, Bruce Wayne adota uma técnica chamada Microsonos para descansar. Microsonos são pequenos períodos de descanso inconsciente que duram apenas um curto período de tempo. No entanto, isso não é considerável saudável, pois interrompe os ciclos naturais do sono. Mas quem desempenha um papel crucial nesses Microsonos? Ninguém menos que Alfred, o fiel mordomo de Bruce Wayne e o responsável por ajudá-lo a recuperar suas energias. Lembre-se, nosso Cavaleiro das Trevas não possui super resistência ou vigor sobre o humano. Ao contrário do Superman ou Mulher Maravilha, ele precisa descansar para se manter no auge. Então, para responder a pergunta intrigante, como ele dorme? A resposta é, Bruce Wayne recorre aos Microsonos, apesar dos riscos à saúde. E com Alfred ao seu lado, o Batman continua a proteger Gotham dia e noite. Então você, é você mesmo Joãozinho 123, não tente fazer em si casa. Durma como qualquer outra pessoa, porque um sono bom é uma vida boa. Espero que tenham gostado desse mergulho no mundo do Batman. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima!